. Voltamos com mais TPM e agora uma notícia do Diário de Canoas. A semana que começa ter a cara de inverno na região, principalmente a partir da quarta-feira. O fim de semana, o primeiro da primavera, já teve temperatura baixa com as mínimas de 6 graus no estado. E para saber a previsão do tempo completo para essa semana, a edição impressa do Diário de Canoas dessa segunda-feira, ou o site do jornal também, que é o diarodecanoas.com.br. É só acessar lá, diarodecanoas.com.br. Bem, agora para falar sobre a Semana Nacional de Trânsito de Canoas, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o secretário adjunto de transporte e mobilidade, o Carlos Candiota. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. O que é essa Semana Nacional do Trânsito de Canoas? É um momento para conscientizar a comunidade, a que local, sobre os problemas do trânsito? O que é essa semana? A Semana Nacional de Trânsito tem ações específicas em todo o país, e Canoas está inserida nesse contexto, que também faz parte da década mundial de prevenção de acidentes de trânsito. Então, a gente faz as ações muito focadas na questão do comportamento e das ações que a gente já faz nos nossos programas de educação no trânsito na cidade, principalmente nas escolas, que é um programa continuado, que a gente tem a questão das palestras e nosso teatro de bonecos, e também ações mais para o público adulto, que a gente centraliza no calçadão de canoas e nas passarelas da cidade, sempre com enfoque na questão comportamental. Ações que a gente possa fazer no nosso dia a dia, que tem uma influência muito grande no trânsito da nossa cidade, principalmente com todos esses conflitos que a gente tem, tanto da BR, do excesso de velocidade, e do excesso de carros também que passam na nossa cidade. Secretário, essa ação nas escolas, com o intuito de que as crianças toquem na ferida dos pais, por exemplo, chamem a atenção sobre essa questão dos cuidados com o trânsito, ou para que as crianças já tenham, já cresçam com essa educação do trânsito? A gente não trabalha muito com a questão de que a criança vai ensinar o pai a mudar a atitude dele. O que a gente acredita é que a criança tem que ter o papel da criança, entender as regras dela como pedestre, porque ela faz uma travessia muitas vezes insegura. A gente tem uma cultura aqui na cidade das pessoas andarem na rua. Ontem a gente estava passando na cidade e estava comentando com um amigo meu, mesmo com calçadas, em boas condições, que a gente reclama muito das condições da calçada também, as pessoas continuam andando na rua. Isso acontece muito na saída de escola. Então, a gente tenta orientar nesse sentido, que os estudantes e os professores têm atitudes seguras na entrada e saída de escola. Atravessam fora da faixa de segurança. Mas o que está relacionado à cultura e ao comportamento? São situações que a gente identifica na cidade e a gente tenta agir em cima dessa situação. Então, vou te dar outro exemplo. Além desse de caminhar na rua, no centro da cidade, todo mundo que passa no centro da cidade tem algumas faixas de pedestre que são respeitadas e outras não são. Um pouco pelo comportamento do pedestre e outro pouco pelo comportamento do motorista que não para naquela faixa de pedestre. O que a gente tem que criar? O hábito do pedestre passar a faixa de segurança, fazer o cruzamento no local correto. E o motorista está acostumado a parar na faixa de pedestre. Então, é esse tipo de ação com as blitz educativas que a gente faz na entrada e saída das escolas, nessa semana com mais ênfase, orientando nesse sentido. Que a gente tem que mudar um pouco essa cultura de achar que a gente não faz parte do problema. Então, a criança faz entendendo qual é o papel dela como pedestre, como ciclista. E depois o motorista ou pai, que pode andar de carro ou não, também entender qual é o papel dele, como influencia isso nessa questão de atravessar no local correto, parar no local correto, respeitar as leis de trânsito, que todos devem conhecer para estar andando como motorista. Com certeza. As pessoas muitas vezes têm pressa, secretário. Eu acho que a pressa também é uma grande inimiga do trânsito. Poxa, eu não vou atravessar na faixa de segurança porque está muito longe. Ninguém vai ver, eu atravesso rapidinho aqui. E a mesma coisa acontece com o veículo. Tem pressa, eu preciso chegar no local, eu vou ultrapassando todo mundo e muitas vezes acontece um acidente. Isso é passado também? A gente tem discutido com as categorias. Então, o motoboy é uma questão do motociclista. O motoboy tem muita moto também na rua. Então, o exemplo que a gente dá lá, quando a gente pede uma pizza ou pede um remédio, a gente quer pressa. Mas quando passa o motoboy cortando a nossa frente, a gente reclama que ele está com muita pressa. Então, a gente tem que mudar um pouco essa forma da gente ver essa ansiedade, esse ritmo que a gente está tendo no nosso dia a dia. Então, de novo, é uma questão de como a gente se comporta. Claro que eu estou com pressa, eu preciso de um remédio, mas, às vezes, eu não preciso ser tão rápido para uma entrega de uma pizza, porque isso pode custar a vida de uma pessoa que vai te entregar ou causar um acidente e não vir nem a pizza. Então, a gente, às vezes, quer em 30, em 20, em 10 minutos, uma questão que não é de necessidade. Isso causa outros problemas na nossa cidade, no nosso trânsito. Com certeza. Você tocou num ponto interessante, porque eu observei agora no feriado, inclusive, a maioria das pessoas não trabalham. Claro que tem as suas exceções, mas as pessoas com pressa no trânsito para chegar rápido. E eu pensava, mas em que local as pessoas querem chegar com tanta pressa? Se a maioria das pessoas estão a passeio aqui. Então, já é meio que automático. A gente não está se dando conta, mas a gente está num ciclo meio automático. Sempre que a gente pega o carro, a gente tem pressa para chegar em um lugar, mesmo não tendo o horário marcado ou não tendo essa necessidade de chegar tão rápido. E a gente acaba não aproveitando nem a viagem, nem o passeio. Isso gera estresse e gera todos os problemas que a gente tem. Em paralelo a essa questão da educação no trânsito, e tem também saído bastante na mídia, é a questão das mortes. Você até me perguntou, quando a gente foi passar aqui no programa, que é na nossa unidade de estatística. Então, a gente está fazendo um trabalho, que é analisando os acidentes com mortos e feridos graves, que é as pessoas que têm óbito no local, ou durante um período de até 30 dias, a gente vai controlando essas pessoas que entraram no hospital vinculado a acidente de trânsito. Então, vou te dar um exemplo. Teve um acidente de trânsito e a pessoa não foi atendida nem pela SAMU e nem foi para o hospital. Mas, três dias depois, ela pode ter se sentido mal e entrou no hospital e faleceu mais cinco dias depois. Essa pessoa não entrava com a unidade estatística de acidente no trânsito. Ou seja, é maior do que a gente pensa. Então, tem um impacto na saúde e tem um impacto também de que ação que a gente vai fazer na educação no trânsito e que ação a gente vai fazer na fiscalização de trânsito. Então, a gente sabe da questão dos recursos serem escassos, de pessoal e financeiro, também na questão da fiscalização de trânsito de forma geral nas cidades. Mas o que a gente tem trabalhado é ser muito efetivo com o que a gente tem. Então, a gente está mapeando esses locais. O que tem nos chamado muito a atenção são locais bem sinalizados. A gente teve 15 mortes no primeiro semestre na nossa cidade, contando as BRs. E, mesmo bem sinalizado, as pessoas avançam, sinal vermelho, ou não param numa placa de pare, e isso dá um acidente grave ou fatal. E isso que a gente tem que buscar zerar. Então, acho que o grande objetivo da década de prevenção mundial dos acidentes e das mortes no trânsito é, o primeiro, você ter o dado. E, tendo o dado, a gente consegue ser mais efetivo do que a gente tem. Com ações de fiscalização, que é obrigatório, as pessoas não gostam, mas a gente precisa fazer isso, porque muita gente sente só no bolso. Mas a gente acredita muito que é uma questão comportamental. conseguir mudar o comportamento e a cultura da cidade, bem localizado. A gente não copiar modelos de outros locais. A gente criar o nosso modelo, saber por que as pessoas estão morrendo, por que as pessoas estão se acidentando, e atuar nesses locais com maior ênfase para a gente solucionar esse problema, que tem a ver muito com essa velocidade que a gente está procurando, e não sabe por que a gente está sempre com pressa. Com certeza. Secretário, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, sobre a questão da Semana Nacional do Trânsito em Canoas, a semana começou dia 18, é isso? Encerra que dia? A Semana Nacional de Trânsito é de 18 a 25, agora de setembro. Em Canoas, além da Blitz Educativa, que eu já falei, a gente tem essa ação, tem um carro no calçadão de Canoas, ali tem vídeos educativos, as pessoas param, perguntam muito, porque a gente dá todas essas informações, a gente tem o pessoal da Educação do Trânsito sempre lá trabalhando, das 9 às 16 horas, dando essa explicação. E a gente também tem um concurso, para séries iniciais, é um concurso de desenho com a temática da Educação do Trânsito, e também tem uma redação. E hoje à tarde é a premiação, e depois da premiação a gente faz o Exército dos Sonhos, que a temática também é de trânsito, que é o pessoal do Vida Urgente, que a gente traz para a cidade, é o segundo ano que a gente faz, para isso, para divulgar para as pessoas entenderem tudo o que influencia nessa questão do trânsito, a gente fala muito do acidente, mas tem muito essa questão de como a gente se comporta nas questões do nosso dia a dia. E se a gente não parar e refletir, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, e vai continuar tendo os mesmos dados que sempre nos preocupam quando a gente vai viajar, ou tem um parente que vai viajar, um filho, ou que nem na escola, sai uma turma de ônibus para visitar algum local, e os corações dos pais e das mães ficam sempre preocupados com a situação do trânsito. Então, a gente está trabalhando nesse sentido aqui na cidade e com bons resultados. Com certeza. Secretário, parabéns pelo trabalho, primeiramente, e muito obrigada pela presença aqui no programa. Agradeço, estou sendo à disposição. Obrigada. Bem, agora vou voltar com o Heitor Aguirre, caricatriz, que começou no primeiro bloco fazendo caricaturas aqui, estava fazendo a caricatura do Ronaldinho, já encerrou, olha só como é que ficou, vou mostrar aqui para o pessoal. Um, dois, aqui, vou mostrando a câmera um, rapidinho, né, Heitor? Em quanto tempo tu fizeste? Eu acho que eu tenho que ir lá, acho que ficou cinco minutos. Cinco minutos? E está pronto. E agora a Sá já está sentada aqui, sentou na cadeirinha aí, porque o Heitor vai analisar o rosto dela aqui. É fácil desenhar a Sá, fazer uma caricatura dela? Olha, acho que ela vai gostar da arte. Quais são os pontos, assim? Vou mostrar bem o rosto da Sá aqui. Olhar, olha eu me metendo aqui. Ela também tem as maçãs do rosto, bem salientes, aparece bastante. A questão do óculos dela é uma coisa que define bastante. as pessoas, às vezes, assim, olha, ah, tu quer que eu fique de óculos ou sem óculos? Daí eu pergunto, mas qual é o normal para ti? Tu costuma usar o óculos sempre só para leitura, né? Não, eu uso, geralmente eu uso óculos, então... É natural. Isso. No dia a dia ela usa o óculos. Então, assim, é uma coisa que define a tua personalidade, né? Tipo assim, ela já faz parte do teu dia a dia, e se tu tirar, já não vai ser mais... Mas se é aquela pessoa que fica um dia com lente, outro dia com óculos, não tem uma figura marcada com óculos, aí não é legal fazer. Não, acho que seria só se é o que tu usa direto, assim, né? Porque daí aquilo vai te definir mais ainda, né? Que faz parte da tua personalidade. Claro, com certeza. Vamos começar, então. Ele vai fazendo aqui a da Sá, e eu vou perguntando para ele, porque eu sou curiosa aqui. É mais fácil fazer caricatura de homens ou de mulheres? Olha, é igual. O que define, assim, olha, algumas pessoas, uma vez eu ouvi num evento, a pessoa me perguntar assim, olha, feio paga menos? Sabe, porque eles acham que, então, que quanto mais feio, mais fácil vai ser uma caricaturista. Não, na verdade, o que acontece é a mesma situação. Se a pessoa tem mais traços significativos, né, que vai definir melhor a caricatura, vai ser mais fácil para o caricaturista, com certeza, né? Mas isso não diferencia tanto do outro, né? Claro que é muito mais difícil deixar uma pessoa muito bonita, né? Você não vai deixá-la feia, mas vai achá-la engraçada, né? Então, isso realmente faz diferença. Vamos ver o que acontece com a Samanta, então. Será que ela vai gostar, hein? Eu sou exigente. É isso aí, ó. Para quem não viu, ligou a TV agora, o Heitor já fez a minha caricatura antes da gente começar o programa e o pessoal vai mostrar aqui, ó, eu e a caricatura. Olha ali. Olha ali, essa sou eu. Com o olho, o olho bem marcado, que o Heitor disse que é o meu traço mais marcante, né, o rosto mais quadrado. Claro que o Heitor foi generoso ali, ele me deixou bonitinha. Que isso. Mas, geralmente, na caricatura, não é necessariamente os nossos traços que a gente acha que são mais feios, né? Não, não. São os traços mais marcantes do rosto, geralmente. Eu estou espiando aqui, por isso que eu estou olhando para o lado. Estou dando uma olhadinha. Eu já conheci caricaturistas que realmente estrafolavam, assim, né? Até das pessoas, as pessoas me perguntam sempre, mas alguém já reclamou do teu trabalho alguma vez, né? Já não aceitou aquela caricatura, né? Mostra muita realidade, né? A pessoa não gosta, às vezes. Então, é assim, olha, eu já vi desenhistas que exageravam tanto, assim, que realmente tu saia fora daquilo que podia ser aceitável, assim, né? Mas eu acho que cada um tem o seu estilo, né? Com certeza. Heitor, tu vai se fazendo assar aqui. Eu vou chamar o intervalo. E aí, no terceiro bloco, a gente mostra como é que ela ficou. Te preparo. Eu estou vendo tudo aqui. Eu vou para o intervalo e já volto com mais TPM. Fica aqui comigo, Tchê.